Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é a atualização do Banco Santander. Então a gente vai falar sobre dividendos que tem essa semana. Me perdoem, essa semana, acho que na sexta-feira, se não me engano, dia 21, data corte. Se sexta-feira for dia 21, mas tem dividendos em outubro. Tem também o histórico dos melhores meses para se receber dividendos quando o assunto é Santander. E lá no final, análises técnicas de Sambi 3, 4 e 11. Sem mais delongas, pessoal. Vamos lá ao primeiro slide que eu trago para vocês. E até já vou conferir aqui se dia 21 de fato é sexta-feira. Dia 21, sexta-feira. Então data corte, finalzinho da semana. Quem acordar posicionado semana que vem, semana pré-eleições, segundo ano da semana que vem, 22, 23, 24, vai ter direito quem acordar no dia 24 posicionado de receber os dividendos que logo, logo nesse vídeo aqui eu vou comentar. Bom, pessoal, seus múltiplos dentre os bancos privados é o que tem o múltiplo mais descontado, ou pelo menos ele está competindo para isso, está com preço-lucro de 7,5 e o dividend yield ele ganha no setor privado para descuitar o ele é o melhor dos bancos comerciais, múltiplos, perde para o Banrisul. Hoje o Banrisul está com quase 10% do dividend yield, pessoal. Então o Banrisul é o grande destaque aqui no dividend yield e também o destaque no desconto maior. Preço-volor patrimonial do Santander, pessoal, está elas por elas. Então, preço justo dos bancos depois de todos eles terem batido o alvo, pessoal. Então, sim, demorou, mas nós tivemos aí todos os bancos batendo o alvo, pelo menos gera um pouco de credibilidade aqui. O problema vai ser, e agora? O que a gente deve esperar? Eu vou comentar o que eu acho que vai acontecer com a volatilidade dos preços logo, logo. Bom, dividendo, pessoal, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Beleza, dividendo aqui o Samb11, certo? É o principal que vocês mais utilizam. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o Samb4 especificamente, deixe nos comentários. Aqui o Scanner da Bolsa já traz a média líquida. Dividendo em JCP, a gente vai ver que tem um mês específico que eles sempre divulgam um combo. R$2,17, essa é a média líquida dos últimos cinco anos. R$2,17, pessoal, tirando 6%, que é o nosso preço teto BARSE, que é o nosso preço teto BASIN, a expectativa, ou melhor, que a nossa expectativa é 6% e o preço teto, então, é R$36,16. O que eu fiz? Peguei R$2,17, planejo e especulo que se eu investir hoje, outubro de 2022, lá em outubro de 2023, eu vou ter recebido pelo menos R$2,17 de renda passiva, independente do preço do ativo. Eu recebi isso de renda passiva. Então, eu tiro desses R$2,17, 6%, que é o que eu gostaria, pelo menos, de ter dividend yield. E aí, R$36,16 é o preço máximo para pagar com desconto. Lembrando, nós temos aqui um dividend yield hoje acima de 6%, está em 8,6%. Então, aqui está o dividend yield nos últimos 12 meses. Os melhores meses, pessoal, primeiro, vamos lá, a data corte é importante para você que está de olho nos dividendos. Tem dividendos essa semana, sexta-feira, é um combo. O pagamento é dia 22 de novembro, um mês depois. A data corte é sexta-feira, dia 21. Então, dormiu esse final de semana posicionado, adquiriu o direito de segunda-feira vender as ações, fazer o que bem entender, porque você já tem o direito de receber dia 22. Esse combo aqui, no líquido, pessoal, vai gerar algo em torno de R$0,42, o combo JCP com o dividendo. R$0,42 líquido no Sambi 11, o que representa um dividend yield de 1,30%. Então, é mais de 1%, é um dividendo interessante. E até outubro, pessoal, é um mês estratégico. Não é um mês que se repete muito em termos de dividendos. Quais são os principais meses? Então, eu ficaria aqui no primeiro trimestre, sem dúvida nenhuma, mas principalmente em fevereiro e abril. Fevereiro e abril seriam os principais meses para você investir no Santander. Tem ali o maior número de fevereiro a abril. Coloco também janeiro em alguns momentos. Então, primeiro quadrimestre é o período onde você tem que ter um caixinho ali, porque o Santander vai te surpreender com dividendos. Bom, análise técnica aí. Rápida para vocês aqui, pessoal, como é que está o Sambi 3. Vamos lá falar um pouquinho do Sambi 3. Então, ele foi o único que não tocou pelo menos um dos alvos propostos no vídeo anterior, que era o 15,45, 16,19, 16,34. Não tocou, pessoal. Então, agora, o mais provável é que a gente venha para os 13,64. Tá? 13,64 para a eleição é o meu alvo máximo. 15,45, 16,19, 16,34. Então, tem essa volatilidade aqui que eu espero para o Sambi 3. Passada para o Sambi 4, pessoal, esse já tocou pelo menos um dos alvos, 17,21. Está faltando o 18,19. E agora, a gente deve vir para os 15,4. Então, a volatilidade pré-eleição deve ficar... Ups, eu não apagar tudo aqui. Deve ficar entre esses quatro pontos, a depender de inadimplência, a depender de como virá, principalmente inadimplência, tá bom, pessoal? Eu não acho que inadimplência vim forte agora, devido ao fiscal expansionista. Então, os problemas dos bancos vão ser postergados para o primeiro trimestre, barra, segundo, 3,2023. Por isso que o meu salário base é difícil, difícil venda para os bancos. Lateralização entre 15,4, 18,19 é o que eu espero para esse fim de ano. Agora, ano que vem, a depender de inadimplência, aí sim a gente pode vir no Sambi 4 para os 13,23, por exemplo. Certo? Bom, passado do Sambi 4, pessoal, a gente vai para o Sambi 11. Lembrando, pessoal, o que eu vou começar a fazer para vocês? Não na descrição, nos comentários desse vídeo aqui, eu sempre fixo o primeiro comentário, tem ali alguns merchants e também o link do nosso Telegram, gratuito, aquela coisa toda. Nesse mesmo comentário fixado meu, nos comentários fixados no topo, eu vou deixar o quê? O link do gráfico para vocês clicarem em abrir e já terem o gráfico, a imagem do gráfico. Então, vocês que têm a disponibilidade, está no desktop ou no próprio celular, vocês vão ter nos comentários, o primeiro comentário vai ser mil fixado com o link do Sambi 3, do Sambi 4 e do Sambi 11. Certo? Para vocês conferirem quando quiserem. É o link do Trading View direto para o gráfico. É uma PNG. Então, é super leve. Basta clicar, vocês vão abrir rapidinho. Aqui no Sambi 11, pessoal, não tocou no 32,73, continua sendo alvo. 31,80 tocou. Toda a região em amarelo é o base. Melhor venda lá em cima, no 34,94. Melhor compra lá embaixo, no 25,78, pré-eleição. Então, bastante volatilidade, eu espero, pessoal. Só que tirando o Zoom, a gente deve manter o fundo, ou muito próximo disso, da PEC dos Benefícios e manter a máxima de março, que para mim, são os dois grandes eventos do ano. Eu tenho feito isso com as ações de consumo e varejo, imobiliário, e também com alguns bancos que não, como é o caso do Santander, não conseguiram chegar nem próximo da máxima de 2021. Não chegou nem próximo. A máxima de 2021 está lá nos R$46,00. Hoje, o Santander está em R$30,00. Então, como está muito distante, já não faz parte do meu cenário base, o que é diferente para o Itaú, o que é diferente para o Bradesco, para o Banco do Brasil, os bancos que estão distantes, eu faço março a PEC dos Benefícios. É o melhor para traçar cenário base. Então, as regiões em amarelo aqui são os cenários, são os preços mais interessantes, mais estratégicos. Ano que vem, outro problema, outra dinâmica econômica. Pessoal, de novo, chamo vocês para a descrição. Vai estar lá no primeiro comentário fixado, também na descrição, alguns links, mas no primeiro comentário fixado, o link dos gráficos para vocês conferirem. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.